Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucinê Nascimento, oi Ian. Oi, gente. Meus amores, hoje eu tô aqui com uma dica mais que especial pra passar pra vocês aqui, de uma sobremesa de abacaxi. É uma fruta que todo mundo gosta, né Ian? Tá o ano inteiro e uma sobremesa incrível aí, com gelatina, super refrescante e o que é mais importante, ela não é enjoativa. Fica assim, gente, um espetáculo, tá bom? Então, o primeiro passo, a primeira etapa que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui o liquidificador, ó, e coloquei pra ferver aqui uma xícara e meia de água, pra gente dissolver três pacotinhos de gelatina sabor abacaxi. Tô usando esse pacotinho aqui que vem 30 gramas, mas pode ser um envelopezinho de qualquer quantidade, tá? É importante que seja três, né, da mesma quantidade. Então, aqui eu vou colocar três envelopezinhos da gelatina, vou colocar uma xícara e meia de água bem fervendo, viu, gente? A água fria não vai dar certo, tem que ser bem fervendo mesmo. Agora aqui, ó, a água já tá aqui, ó, pra rir, não ser bem fervente, né? Agora eu vou colocar aqui no liquidificador e a gente vai bater por dois minutinhos pra dissolver bem essa gelatina, olha isso, tá vendo? Então, vamos bater ali por dois minutinhos e a gente volta. Então, meus amores, ó, bati por dois minutinhos, ó, ficou assim, ó, esse creme. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou juntar aqui três caixas de creme de leite, tá bom? Qualquer marca não tem problema, tá bom? A gente vai juntar isso aqui e vamos bater por mais dois a três minutinhos, tá bom? Gente, minha xícara aqui é o equivalente de líquido aqui de água, 300ml, tá? Minha xícara é de 240ml, então vai uma xícara e meia de água, tá bom? Então, é isso aqui, ó, agora eu vou bater aqui por mais três minutinhos, bem batidinho e volto com vocês. Então, meus amores, bati, ó, por aqui por três minutinhos ali. Gente, eu vou pegar uma forma, não tá com olho, tá? Dessa forma aqui é a maiorzinha que eu tenho. Você vê aí a forma que cabe em todo o líquido, unta com óleo. Não se preocupe que não vai pegar assim nem cheiro nem gosto na nossa sobremesa, tá? Vamos pegar aqui o líquido, vamos despejar aqui todo. Rinha já tá sonhando com esse liquidificador, né, Riva? E vamos pegar isso aqui, pessoal, vamos levar na geladeira. Vou levar no congelador pra ser mais rápido por uma hora. Na geladeira normal vai ficar umas três horas até ela ficar bem firme, tá? E vou colocar um plástico filme, vou levar na geladeira e vou descascar o meu abacaxi pra gente partir pra próxima etapa, ó, pessoal. Abacaxi médio a grande. Vou descascar, picar e a gente volta fazendo a segunda etapa, tá bom? Amores, aqui está o nosso abacaxi, ó, gente. Descasquei, né, piquei bem picadinho, cubinhos pequenos. Aqui a gente vai pegar uma panela, meus amores. Vamos colocar todo esse abacaxi. Gente, é grande o abacaxi. Se sobrar não tem problema, como eu tenho três formiguinhos aqui em casa, né, Rian? Eles vão, né, dar um jeito de acabar com ele rapidinho. Aqui a gente vai juntar aqui, gente, uma xícara de açúcar, tá? Vamos ligar o fogo e vamos deixar esse abacaxi aqui cozinhando. Não precisem colocar água, porque o abacaxi vai soltar bastante líquido, né? E aí a gente vai esperar esse líquido todo secar. Vou mostrando pra vocês como vai ficando, tá bom? Então, ó, meus amores, ó, começou a ferver. Olha, gente, o quanto de líquido, né? Então a gente vai esperar isso aqui reduzir. Sem colocar uma gota de água, né? Nem água nenhuma, apenas o líquido do abacaxi mesmo. Então a gente vai esperar isso aqui secar bem. Não precisa mexer, apenas mexa de vez em quando. Vamos deixar aqui ele secar bastante pra gente voltar com vocês. Ó, meus amores, ó, vocês verem que aquele líquido, né, já sumiu quase total, né? Quase todo. Vamos só dar mais um enxugadinho aqui, ó, gente. Pra gente continuar ali a montagem da nossa sobremesa, tá bom? Então, ó, meus amores, ó, secou. Vocês verem que não tem mais líquido, né? Então agora eu vou desligar, vou deixar esfriar, porque a gente vai poder usar ela quente. Deixa aqui reservado um pouquinho e a gente já volta. Nosso docinho já tá aqui, totalmente frio. Então, o próximo passo agora, gente, é dissolver mais três envelopes da nossa gelatina do mesmo sabor, tá? Sabor abacaxi. Então, eu vou colocar aqui três envelopes com duas xícaras de água fervendo, viu, pessoal? E vamos mexer bem. Vou pegar a água que já tá ali, ó, fervendo, né? E pode desligar aí, ri. E vou trazer ela pra cá e vamos mexer isso aqui bem, tá? É só colocar aqui, pegar uma colherzinha, mexer, até dissolver, né, totalmente aqui. Então, meus amores, ó, totalmente diluída aqui a nossa gelatina, né? Agora a gente vai juntar uma xícara de água gelada, ó, meus amores. Minha xícara mede 240 ml, viu, pessoal? Vou mexer aqui mais um pouco e agora eu vou pegar ali a outra parte nossa que tá lá no freezer, né, no congelador. E a gente já vai terminar aqui a nossa montagem. Então, ó, meus amores, durinha. Então, vocês se certifiquem, né? Ficou duas, é, uma hora e meia, na verdade, ali no congelador, né? Tirei pra baixo. Agora a gente vai fazer aqui a nossa montagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, sair até um pouquinho de água aqui, ó, pessoal, que é do papel fio. A gente vai colocar aqui uma camada do abacaxi, ó, pessoal. Espalhe bem. Então, eu vou fazer esse processo aqui em volta o tudo, tá? Então, eu vou colocar, meus amores, ó como ficou lindo aqui, né? Agora a gente vai pegar aqui a nossa gelatina e vamos espalhar, né? Vamos colocar aqui com a conchinha, ó, pessoal, ó. Sobre a nossa sobremesa aqui, né? Sobre o abacaxi, ó. Coloque e vamos arrumar bem. Aí, o que a gente faz? É melhor a gente dar uma mexidinha antes de terminar aqui, pra que essa gelatina desse pegue bem, né? Aqui no abacaxi. Só mesmo assim, uma socadinha, ó, pra absorver por baixo também, pra não ficar solta, tá? Agora a gente vai terminar ali com o líquido. Isso, ó, gente. Agora eu vou terminar aqui com esse líquido aqui, ó. O quanto dessas, podem colocar o quanto couber na forma, tá? Minha forma, acho que era essa mesmo, tranquilo, vai dar certinho. Agora eu vou pegar isso aqui, colocar um plástico filme novamente e vou levar novamente ali no congelador por uma horinha ou três horas ali embaixo, tá, pessoal? Agora sim, prontinho. Coube tudo, ó, gente. Agora vamos com o plástico filme aqui, né? Pronto. Só vou mesmo colocar aqui o plástico filme. Vou levar ali no freezer, né, pra dar mais a por uma hora. Se não, se acabou, a gente deixa embaixo por mais uma hora, tá? E a gente volta com ela prontinha pra mostrar pra vocês, tá bom? Amores, ó, voltamos. Duas horinhas ali. Eu deixei uma hora no congelador. Depois eu desci, deixei mais uma horinha. Tá assim, ó, gente. Bem firme. Você vê que vocês pegam aí, ó. Você sente mesmo que tá firme. Então, pessoal, vamos passar, assim, a faca em volta, assim, tudo, tá? E aí, vou dar uma folgadinha aqui pra gente desenformar, tá bom? Então, meus amores, ó, então, passei, assim, a faca. A gente, ó, verifica, né, que tá bem soltinha, assim, ó. Deu entrada de ar nela toda. Então, agora a gente vai, ó, como eu não tenho uma forma, né, um prato que caiba, que a forma é a boca é larga, eu vou colocar nessa bandejinha aqui mesmo, tá? A gente vira assim, coloca assim, ó. Agora eu vou virar, tá? Se demora um pouquinho, a gente vai dar uma faca. Então, aqui está, meus amores, olha. O legal dessa sobremesa é que a gente pode usar dos dois lados, né, Ri? A minha forma é porque ela tem esse detalhe. Se não, eu poderia já virar ela também, mas fica mais bonitinha por causa do detalhezinho da forma, né? Então, é isso, meus amores. Olha que lindeza, né? E vamos também experimentar, né, como ficou essa delícia aí. Gente, é maravilhosa. Olha a consistência, vamos ver? Olha, pessoal, olha. Então, assim, como eu disse, ela resiste aí. Vocês podem colocar aí numa mesa, né, Ri? Durante aí qualquer uma comemoração que ela não vai desmoronar. Enquanto estiver ali, né, quietinha ali de boa, olha isso. Nossa! Então, agora eu vou colocar aqui no prato pra vocês verem como ficou essa delícia. Então, meus amores, é isso. Vamos ver. Nossa! Olha, meus amores, que linda, né? Deixa eu despedir aqui com a ajuda de um plezinho. Uma maravilha. Uma delícia, assim, pro verão que tá se aproximando. Uma sobremesa super refrescante. Só quatro ingredientes, né, Ri? Fica delicioso. Olha isso. Esse eu acho que eu mereço, hein, mãe? Olha isso, Rianjinha. Tá aqui babando, né, esse docinho aqui. E não é enjoativo, hein? Porque, vê, Rianjinha dizia. Hum! Diga aí, meu amor. Olha, gente. Olha a consistência desse mousse, né, Ri? Fica em cima. Com esse amacati aqui, ó. Super consistente aqui também. Nossa, gente, nota 10. Hum! Muito bom, hein, mãe? É delicioso, gente. Geladinho, né, Ri? Aham. Nossa, as crianças, a gente vai adorar. Então, o mês das crianças tá se aproximando, né, Ri? Nada melhor do que fazer uma delícia dessa aí pra alegrar a mesa, né? É. Seus filhos vão amar. Não só seus filhos, como todo mundo, né, Ri? É. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha aí pra botar no seu canal. Se inscreva, se não for inscrito. Compartilhe, né? Pra que mais pessoas visitem o nosso cantinho e conheçam essa linda receita. Então, o Felipe já tá aqui babando, né, mãe? Você vai provar? Hum! Com certeza, né? Então, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos e com essa imagem linda. Beijo, meus amores! Fui!